Bom dia pra você, Marcelo. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Sim, três pessoas presas, entre elas uma mulher. Foram apreendidas nove armas nesse paiol, além de 12 quilos de maconha e crack e também quase mil munições. O Tenente Bruno da Rotam tá aqui com a gente e vai explicar um pouco mais sobre essa ocorrência lá em Senador Canedo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Tenente. Explica pra gente como é que a sua equipe conseguiu chegar até esse trio e fazer essa prisão. Bom dia pro senhor. Bom dia, obrigado pela oportunidade. A ocorrência se deu no dia de ontem, na parte da manhã, onde uma ação conjunta do 19º CRPM, com sede em Caldas Novas, e o 1º CRPM, o policiamento da capital, através do batalhão de Rotam, desenvolvendo as ações de inteligência e operacional, onde foi localizado um paiol de armamento, pertencente a uma facção criminosa e também desarticulado no laboratório para a produção de drogas. Foram apreendidos dois fuzis calibre 5.56, seis pistolas Glock de calibre diferenciados, dezenas de carregadores, aproximadamente mil munições, 10 quilos de droga do tipo maconha, 2 quilos de droga do tipo crack, materiais para transformação da droga e foram realizadas a prisão de três criminosos. Agora, o que chama a atenção é o armamento, esses dois fuzis. Você estava me contando que, geralmente, esse tipo de armamento é utilizado em ocorrências de alta complexidade, por exemplo, no furto a banco, roubo e furto a banco. Essa organização criminosa é especializada justamente nesses tipos de ocorrência? O paiol, vulgarmente chamado, normalmente ele armazena armamento de alto poder destrutivo. A facção criminosa utiliza, tanto na tentativa, apenas tentativa de afrontar o Estado, até roubos em instituições financeiras, homicídios contra criminosos de facções rivais, de acordo com a demanda da facção. Agora, essas pessoas, elas estavam vigiando. Oi, Marcelo, sim? Eu queria saber do tenente o seguinte, porque vendo essas imagens, enche a tela de novo, por favor, lá com as imagens das armas que foram apreendidas, me parecem ser armas novas, né? Pelas imagens aí, parece armamento novo, tanto as pistolas quanto fuzis. A polícia já sabe de onde essas armas vieram e se elas seriam distribuídas para outros locais também? Tenente, vocês já sabem de onde que essas armas vieram? Porque o Marcelo estava destacando que, pelas imagens, dá para a gente perceber que essas armas são novas. Você estava me contando, inclusive, que era de uma outra pessoa que morava em Caldas Novas. Essas armas são novas? Elas seriam distribuídas para outros lugares, para outras pessoas? Esse armamento, só acrescentando, foi também em uma das diligências apreendido mais um revólver calibre 38. Esse armamento, normalmente, ele tem origem do Paraguai. Ele é um armamento que fica restrito a um local determinado da facção. Ele só sai dali mediante ordem de alguém dentro da facção criminosa. Agora, é um armamento novo? Assim, pelas imagens, a gente pode falar que é um armamento novo? Sim, todo armamento é novo, estava em condições de pleno uso. Inclusive, os donos desse todo material aí estavam presos, né? Essa mulher que foi presa, inclusive, é esposa de um desses detentos. A facção criminosa, ela tem suas ramificações e sua organização. Os criminosos, normalmente, líderes, já foram presos, atualmente estão incomunicáveis, porém, outros criminosos tentam respirar aqui do lado de fora. Te agradeço muito pelas suas informações, participação aqui. Marcelo, volto contigo. Tchau.